Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é com alguns recadinhos, galera, com umas coisinhas bem rapidinhas, mas bem gostosinhas, bem importantes. Vai ser um vídeo mais curtinho, mas porque eu vou direto ao ponto, não vou ficar aqui enrolando, entendeu? Fazendo prosa, falando um monte de besteira, não, a gente vai direto ao ponto, assim ó, YouTube Black. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o evento aqui em São Paulo, a XMA, porque eu escolhi desconto pra vocês. A gente vai falar sobre uma nova parceria aqui no canal, e a gente vai falar sobre as live streams. Pra quem não viu ontem, às 11 horas da noite, a gente colocou quase mil pessoas, sem avisar ninguém numa live de teste de A Lenda dos Campeões. Então, foi aqui no YouTube a live, não foi no Twitch. Eu quero explicar pra vocês como que vai funcionar essa relação live, Twitch e YouTube, porque o Twitch vai continuar, porque é a minha ferramenta favorita. Mas enfim, esse vai ser o último assunto, vamos começar falando sobre a nova parceria do canal agora, como vocês puderam ver na intro do canal. Então sim, na intro do canal agora você deve ter visto o logo da PSN Games DF, que é a nova parceira do canal. Então, todo vídeo vocês vão ver essa intro. Porque a parada é a seguinte, comprando a PSN Games DF, usando o cupom de desconto PATIF5, você ganha 5% de desconto, jovens. Então, quem tirar uma foto lá, comprando na PSN Games DF, com o meu cupom de desconto, me manda o print no Twitter, que eu vou amar você como um deus de todos os deuses, retwittar e falar que você é linda. E vocês me ajudam bastante a manter essa parceria firme e forte. Eu terminei a última parceria com a E-Virtua, não foi com briga, não foi com nada, eles foram excelentes comigo, eles foram excelentes com as pessoas que eles atenderam. Mas, eu acho que a PSN Games DF, ela atende melhor a demanda dos meus inscritos hoje em dia, tá? Então, eles trabalham com mídia digital também, e eles trabalham com mídia física, e eles trabalham com só, eles trabalham com tudo. E, de uma maneira geral, ele também me ajuda bastante, pois os lançamentos eu vou receber no mesmo dia, na mesma hora. Lançou, eu recebo, já ponho pra baixar. Então, por essa dupla, digamos assim, vai, esses dois pontos, principalmente. Eu acho que foi uma mudança pro bem, eu acho que o canal vai ganhar muito com essa mudança. E eu espero que vocês gostem, eu sei que muitos de vocês já são clientes da loja, porque vocês sempre comentaram nos meus vídeos. E eu sempre fui um cliente da loja também, sempre que eu quis jogos digitais, eu sempre optei pela DF. Então, é uma parceria que eu gostei pra caramba de fazer, e que eu espero que traga boas ofertas pra vocês. Sempre que eu for jogar um jogo que tiver lá, eu vou deixar o link na descrição, pra vocês poderem comprar. Utilizando o cupom de desconto PATIFICINCO e ter o descontinho especial da Patifaria. Muito foda, né? E, enfim, o link tá sempre aí, agora, na descrição. A parada 2 que eu tenho pra falar pra vocês é sobre a XMA, que vai rolar aqui em São Paulo. Pra quem não sabe, né, vai ter um evento, uma mega arena, é muito legal. Dizem que hoje, com relação aos eventos gamers do Brasil, é o mais irado de se participar. Porque tem campeonato, porque tem stand, porque tem youtuber, porque tem loja, porque tem marketing. Tem de tudo na XMA. É irado. E eu vou tá na XMA, como vocês sabem. Só que eu consegui um bagulho. Do YouTube, cara, eu acho que eu sou o único. Se não me engano, sou eu e o Harden. Porque do Twitch é da galera, mas do YouTube. Sou só eu e o Harden que vão trazer essa novidade pra vocês. Que é que na hora de você comprar o ingresso pra XMA, o link também tá aí na descrição. Se você usar o cupomzinho EGL, tá? Não importa se tudo maiúsculo, tudo minúsculo, whatever. EGL. Que é a minha network lá no Twitch, né? Que é de um pessoal, mano, muito sangue bom. Você ganha também um desconto especial em cima do ingresso, beleza? Então é só usar o cupomzinho EGL. Cara, a EGL é uma galera que eu tenho muito respeito e apreço pela maneira que eles trabalham. Eu gosto muito da galera da EGL. Eles são pessoas que estão focadas em melhorar o mercado de games. O que vocês veem que eles fizeram no Twitch é incrível. A EGL é sensacional. Então, utilizando esse cupomzinho, vocês dão uma força pra network, pra galera da EGL. E você ganha um desconto também no ingresso. Então se você já fosse na XMA, o site pra você comprar os ingressos, pra me trombar. Porque eu vou provavelmente todos os dias. Eu vou ver direitinho como é que vai funcionar. Porque eu quero assistir a final do LOL, o que vai ter lá. Enfim, mano, vai ser muito foda. XMA é o evento mais irado de todos. Então, o link tá aí no topo da descrição. E se você já fosse no evento, usa o cupom então EGL para ter o descontinho especial. Beleza? Bom, e por último, mas não menos importante sobre as lives. Então, como eu falei ontem, eu fiz um teste de live aqui no YouTube. Rolou lindamente. Eu transmiti em 1080p, jovens. Sim, baba nisso. Foi em 1080p a transmissão. Lindo. Ficou linda a transmissão. Rolou muito bem. Mano, quase pegou mil pessoas num domingo. 11 horas da noite, parça. Só um comentário bombando, mais de 10 mil comentários. Foi bem bacana, foi bem interessante. Foi um teste bem legal. E eu pretendo fazer mais lives aqui no YouTube. Porém, o meu lugar de lives é no Twitch. Então, aqui, eu não vou fazer lives fixas no YouTube. Por quê? Porque, cara, às vezes você tá jogando um jogo lá. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Resident Evil 4. Mano, tem umas 4 ou 5 cutscenes no Resident Evil 4 que dão flag, tá? Só pra vocês terem uma noção. A flag, pra quem não sabe, é um alerta. Tipo assim, ó, você não pode mostrar isso aí em vídeo, tá ligado? Tem umas 4 ou 5 cutscenes no jogo. Cara, se você leva flag numa live, Você toma no cu. Resumidamente é isso. Aí você nunca mais faz live, nunca mais rola nada. Então, qual que é a parada? Quando for ter uma live especial, Tipo, ah, live de reichas com os mitos. Ou treinar pokémons além dos campeões. Uns bagulhos bem diferenciados, sabe? Pelo menos uma vez por semana, Eu quero fazer uma live aqui no YouTube, beleza? Lá no Twitch vai ficar todos os restos de live, tá? Então, eu quero voltar muito a fazer lives frequentemente. Até porque eu estou jogando Counter Strike agora, A partidas ranqueadas com o Drizzy. Então, transmitir ia ser muito louco. Joga eu, Drizzy, Dodoria e normalmente mais alguém. Deixa eu ver se eu não e tal. Então, assim, é muito louco. É muito agitado. A gente toma muito. A gente brinca muito. E a parada é muito competitiva. É muito da hora. Então, isso vai ser transmitido lá no twitch.tv barra opatife. O link tá sempre aí na descrição, beleza? E, além disso, tem outros jogos também. Por exemplo, vai ter Bloodborne agora. Eu não sei se eu vou trazer conteúdo de Bloodborne aqui no YouTube. Porque é um jogo mais progressivo, mais competitivo e tal. Então, é bem possível que eu traga diretamente lá no Twitch. Todo o conteúdo, todas as lives. A gente zere o jogo juntos, entendeu? Então, esse é meu plano. Essa é a minha intenção. Eu, com certeza, vou trazer conteúdo aqui do Bloodborne, Mas não a campanha, provavelmente, conteúdo pontual. Porque, como vocês sabem, é muito difícil terminar a série, velho. O desempenho da série vai caindo, tá ligado? E é um pouco frustrante, porque a gente tem que se dedicar muito Pra fazer um episódio de 40 minutos de um vídeo. Então, o foco de lives e de conteúdo vai ser no Twitch, tá? Mas aqui vão ter algumas lives especiais no YouTube. Porque muitas pessoas sempre pediram, Mas não dá pra transmitir tudo aqui no YouTube. Infelizmente, o Twitch é uma ferramenta... Mano, pra live. Quem é isso, às vezes, melhor? Então, não tem muito como comparar, beleza? Então, esses foram os avisos que eu precisava dar pra vocês. No mais, boa semana. Eu espero que essa semana seja girada pra todos nós. Segunda-feira de manhã, né? Eu tenho que pensar que ainda é tão bom dia, praticamente. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Espero vocês numa próxima. Compre na PSN Games DF. Coloca aí, então, pros caras não esquecerem. Pelo amor de Deus. Compre na PSN Games DF. O cupom PATIFI5. Tá? Que você ganha um desconto muito irado. Todos os links que eu falei. XMA, PSN Games DF, Twitch e whatever. Estão aí na descrição. Muito obrigado por terem assistido aqui. Um abraço do Patofi. Continência. Continência da segunda-feira. Só pra começar a semana, beleza? Eu não encho mais o saco de vocês com isso. Prepara aí. Tamo junto, molecada. É nóis. Tá ligado que você tá com a mão de guarda preparada. Até a próxima. E valeu!